esse vídeo não vai ter vinheta não vai ter nada é um bate papo mesmo do fundo do meu coração e eu corri desse assunto né porque eu pensei em cara não vou mais falar sobre isso porque esse assunto me traz felicidade por poder falar nele agora mas também me traz tristeza porque ai eu fico emocionada porque eu vivi os piores momentos da minha vida velho e é difícil tipo é muito difícil pra mim voltar e relembrar tudo que passou porque é muito triste sabe mas eu sinto que eu preciso porque quando eu fiz o vídeo há um ano atrás era só o início de uma explosão assim de tristeza na minha vida e eu não sabia o que estava acontecendo eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo e eu sabia que eu queria compartilhar com vocês de alguma forma e aí muitas pessoas se identificaram com aquilo cara e meu deus passou sabe tô chorando de alegria meu nossa senhora bom vamos lá agora vou conseguir falar é a um ano atrás eu enfrentei o a um ano atrás eu tive crise de ansiedade absurda muita crise mesmo é tudo começou quando meu meu ex-namorado foi embora da onde a gente morava da cidade que a gente morava e começou ali foram foram as primeiras crises que eu tive assim de tacardia de achar que aconteceu alguma coisa enfim eu não consegui enxergar isso na época tá por isso que na época não falei eu achei que era outro motivo mas hoje eu enxergo começou ali depois nós terminamos e eu comecei a morar 100% sozinho morava com uma amiga minha e aí explodiu tudo assim eu fiquei muito mal e não é culpa dele nem nem do relacionamento a culpa é toda minha porque eu apostava é eu apostava toda minha felicidade não vou nem dizer felicidade porque muitas coisas me trazem felicidade eu sou uma pessoa extremamente feliz extremamente alegre quem conhece sabe mas eu não sabia me encontrar no mundo sozinho então é o meu namorado da época era meu refúgio digamos assim daí quando a gente terminou quando ele se foi para outra cidade é esse refúgio se foi que na verdade não era o refúgio mas eu achava que era e inconscientemente eu comecei a ter várias coisas então foi isso não foi nada a ver com o trabalho no meu caso foi totalmente pessoal voltado para o relacionamento voltado para eu comigo mesma no mundo assim de me encontrar então foi isso que aconteceu e aí eu tive tudo aquilo que quem já assistiu já sabe né eu tive tacardia tive espasmo muscular é eu não tinha ar nossa gente eu tô triste ai meu deus como é difícil lembrar disso a sensação que eu tinha na época nossa não consigo tô rindo de nervoso a sensação que eu tinha na época é que nada na minha vida fazia sentido eu olhava a gente da janela assim da minha varanda que é super alta e nada fazia sentido e eu me culpo até hoje por sentir isso porque cara a minha vida é muito maravilhosa sabe faz muito tudo faz muito sentido e eu e eu não eu não sentia sentido nas coisas sabe eu não tinha depressão do tipo ai quero tirar minha vida quero me matar era o contrário disso era tipo eu queria muito viver mas eu tinha certeza que eu ia morrer eu tinha certeza que eu ia morrer meu deus ai eu devo estar toda borrada que merda velho nossa eu achei que eu fosse chorar mas não tanto eu tinha certeza que eu tinha certeza que eu ia morrer porque eu achava que ia me dar uma doença eu ia morrer eu achava que eu ia morrer de desgosto de tristeza enfim eram todas essas sensações nunca pensei em tirar minha vida eu sempre tive medo de querer tirar a vida na verdade né e cara é muito ruim meu deus é muito ruim e eu nunca pensei também que isso aconteceria comigo eu sou muito feliz cara eu sou muito feliz muito 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 isso aconteceu comigo e aí um ano se passou e nessa época que foi um ano atrás eu achava que eu nunca mais ia conseguir voltar a ser eu não conseguia entender o que estava acontecendo eu só queria que minha vida tivesse sentido eu queria compreensão das pessoas e compreensão da minha família e o que eu menos tive foi compreensão da minha família na verdade eles não tem culpa né as pessoas não entendem o que eu estou sentindo e eu me senti 100% sozinha né eu me sentia muito mais acolhida pelos meus amigos do que pela minha família porque minha família não conseguia me entender não conseguia entender o que eu precisava enfim o que aconteceu como eu estou hoje né antes de eu falar desse processo cara hoje eu olho pra trás e eu choro porque eu não sei como eu senti essas coisas sabe eu voltei a ser eu 100% e na verdade eu voltei a ser eu muito melhor muito mais equilibrada muito mais leve eu sempre levei uma vida muito agitada né eu trabalho o tempo todo todos os dias toda hora sempre foi assim mas eu sou feliz assim entendeu ai que saco caraca tô acreditando que eu não paro de chorar sempre levei uma vida muito agitada eu sou uma pessoa muito agitada mas eu sou feliz com o meu trabalho mas sempre tive muitos problemas com relacionamentos tá problemas de me apegar mesmo e sofrer então hoje eu aprendi tudo eu aprendi a lidar com o estresse do trabalho né eu aprendi a lidar com as frustrações de relacionamentos e o principal que é cara todo mundo tem que viver isso o principal eu aprendi a lidar comigo mesma né na minha solidão ou estando com outra pessoa porque se a minha ansiedade começou antes mesmo de eu terminar significa que eu não sabia lidar nem com o outro né então tipo assim como que a ferida tá comendo ela assim como que eu lido com o outro se eu não sei lidar comigo e hoje eu aprendi a lidar comigo eu não tenho mais nada eu não tenho mais nada sabe o que é nada do que eu tive nada eu não tenho nada por um tempo quando eu parei de ter as ansiedades eu tinha medo de ter de novo e o medo me incomodava hoje nem medo eu tenho mais porque é claro que eu me estresso é claro que eu me frustro mas quando eu começo a sentir tipo ai meu deus como eu tô ofegante eu já paro entendo conversa comigo eu falo calma vai dormir fica quietinha vai ler um livro vai ficar perto de quem você ama que vai ficar tudo bem e fica então hoje eu estou 100% normal e feliz na verdade eu me sinto muito mais feliz do que antes né e como que foi como que que eu fiz pra sair dessa né porque quando você tá nessa você pensa que não tem saída eu também pensava que não tinha saída eu só queria uma forma de me manter viva sem fazer nenhuma besteira só isso sabe eu tinha medo de morrer de qualquer coisa então eu queria uma forma de estar viva eu nem queria mais que eu voltasse a ser eu eu só queria estar viva que era o meu principal objetivo o que que eu fiz cara eu fiz terapia muita terapia muita 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 terapia eu tomava floral antes de dormir e me acalmava mesmo que fosse psicologicamente e eu fui vivendo um dia de cada vez só de lembrar assim dar um trauma assim dar um oh meu deus é muito ruim eu fui vivendo um dia de cada vez conversando com pessoas evitava ficar sozinha ia no psicólogo toda semana quando eu tava muito mal ia duas vezes por semana eu nunca tomei remédio nunca fui em psiquiatra pra tomar remédio eu cheguei a tomar rivotril acho que uns quatro dias seguidos porque eu não dormia mesmo e aí eu tomei o rivotril mais fraco que tinha mas não recomendo tá depois eu já parei porque eu falei não não é isso que eu quero pra mim eu vou encarar isso da melhor forma e a minha melhor forma foi não tomar remédio é claro que cada um tem a sua forma tá gente não tô julgando não só tô falando que eu não tomei remédio eu cheguei a tomar exotalopran sei lá exotalopran não sei o nome do remédio ESC uma vez e eu fiquei muito mal e aí eu falei não 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 peraí não é assim eu quero entender o que tá acontecendo e trabalhar isso em mim de forma orgânica esse foi o meu caminho tá e deu certo nunca tomei remédio eu tomei rivotril uma semana melatonina até hoje às vezes eu tomo tipo eu tô muito cansada eu tomo melatonina e cobavital não estou recomendando nenhum remédio tô falando que eu tomo porque cobavital é um remedinho que dá fome pra você se alimentar e eu não tinha fome e não tinha sono e ele dá fome e sono então eu tomava mas também não recomendo eu tomei tipo algumas vezes talvez uns 15 dias assim e depois foi na raça mesmo eu tinha dia que eu dormia eu tinha dia que eu não dormia eu tinha dia que eu sentia que eu não eu nunca sentia que minha vida fazia sentido né nas coisas mas eu trabalhava sempre trabalhei porque eu preciso pagar minhas contas então eu sempre trabalhei eu gravava vídeo pra vocês aqui plena porque eu precisava pagar as minhas contas e as coisas foram passando sabe você vai vivendo devagar eu fui testando o que funcionava e o que não funcionava tipo ah às vezes eu fazia tal coisa que me dava muita ansiedade daí eu não fazia mais aquela coisa mas eu fui esperando mesmo o tempo passar o principal foi a terapia de verdade assim a terapia foi o que me fez ficar calma e eu lia muito sobre EFT também EFT caso você queira pesquisar e tudo que eu lia era paciência se entende dá tempo ao tempo não tenta mascarar isso de outra forma e foi isso cara as coisas foram acontecendo e eu fui voltando ao normal voltando ao normal voltando ao normal até que um dia eu olhei no espelho e falei cara eu estou normal e tá tudo bem mas aí veio medo né aí eu tenho medo de ter de novo eu lembro que na minha terapia eu falava olha meu maior medo hoje não é nem a morte mais é ter isso de novo porque é muito ruim é muito ruim e aos poucos meu psicólogo falava esse medo vai passar também é normal tá vai passar porque você vai ver que quando você começar a ter você vai saber se controlar e é isso que acontece hoje eu sei me controlar e tá tudo bem eu tô em paz ai gente é muito bom respirar é muito bom ser feliz é muito bom ver sentido na sua vida nas pequenas coisas sabe é muito bom ai Jesus obrigada e Deus também me ajudou muito né me reaproximei da igreja que isso faz total diferença na minha vida eu sou grata todos os dias voltei a fazer muita oração mesmo a conversar com Deus voltei a voltei a me energizar que era isso que faltava acho que eu tava meio vazia sabe de certa forma psicologicamente falando espiritualmente falando né acho que as duas coisas se completam nessas horas e hoje eu não tenho medo de nada nada sabe o que que é nada nem da morte antigamente tinha medo de morrer eu ficava pensando meu Deus se eu morrer se minha mãe morrer se meu pai morrer se alguém morrer hoje eu apenas vivo a minha vida um dia de cada vez eu não tenho medo de nada é óbvio que pode acontecer de voltar de eu ter uma decepção e voltar mas eu sei o caminho eu sei o caminho e eu sei que tem saída sabe esse vídeo é pra dizer pra você que se você estiver passando por isso cara acredita no que eu tô te falando vai passar vai passar vai passar e quando passa se você seguir esse caminho né de paciência e de cura orgânica ou não sei lá a sua cura orgânica ou não você vai ver que depois você vira outra pessoa você consegue ver a vida por outro ângulo hoje eu me estresso muito menos com as coisas pequenas as vezes eu vejo a minha mãe se estressando vou dar um exemplo ela tá vindo pra cá agora ontem ela ai não durmo porque eu sei que eu vou ter que ir pra Vitória e eu pensando mãe não se estressa não porque a vida é tão boa a vida é tão leve a gente tem que ser tão grato nas pequenas coisas porque se você se estressa se você se estressa com pequenininhas 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 daí a pouco você explode sua vida perde o sentido e aí você vê caraca porque eu não fui feliz quando eu tava bem é isso cara ai que vontade de chorar de felicidade fica bem você vai ficar bem mesmo que você não esteja bem agora você vai ficar bem porque eu tô muito bem e talvez daqui um ano eu volte e fale olha só gente eu tô com crise de ansiedade e tudo bem também porque isso é normal só que as pessoas não falam sabe uns vão pro caminho da bebida outros vão pro cigarro outros vão pras drogas em modo geral porque no final das contas todo mundo tem as suas questões mas tudo depende de como você resolve de como você encara fingir demência não é legal encara isso sabe hoje em dia eu ainda faço terapia e eu vou fazer pro resto da minha vida eu não consigo parar eu preciso fazer porque eu me encontro todos os dias me descubra uma nova Letícia uma nova mulher e eu tô adorando essa fase eu tô muito mais feliz do que antes e é isso cara que eu tenho pra dizer se inscrevam no canal por favor eu não ia não é porque eu estou aqui abrindo meu coração que eu vou dizer que não é pra você se inscrever né e comenta aqui qualquer coisa que você quiser comentar se você já passou por isso se você passa por isso tenha calma paciência mulher e homem também tudo vai dar certo um beijo tchau fiquem com Deus e muita paz pra vocês e aí Vamos lá.